Então, bora lá entender agora nesse vídeo como funciona a propriedade background do CSS. Aí você deve estar pensando, background? Sério, mano? Sério? Então, sério. Background é uma propriedade muito simples, mas eu vejo muita gente boiando e não sabendo usar ela direito, dando umas gafes aí, falta... Opa, deixa eu sair aqui, aqui. E aí vou dar umas gafes muito estranhas, beleza? Para você saber um pouquinho essa propriedade, um pouco mais a fundo, vai te ajudar a fazer coisas bem interessantes que eu vou mostrar nesse vídeo. Ou só talvez interessante. Então, bora lá. Beleza, então eu vou abrir aqui o Windows Terminal. Deixa eu abrir aqui o Windows Terminal da vida. Para a gente só criar uma pasta, fazer as coisas padrões que a gente faz em todo vídeo. Então, eu vou entrar ali na pasta do GitHub e vou criar uma pasta aqui, com mkdir, chamada background.css. E vou entrar dentro dessa pasta com comando cd. Depois eu vou dar um code espaço ponto e ele vai abrir o Visual Studio Code. Ele vai abrir dois Visual Studio Code, porque é o projeto que a gente está fazendo em live. Inclusive, eu estou em live agora, por isso vocês estão vendo um monte de emoji pulando na tela. É o pessoal que está colocando no chat. Fico com o vídeo se aparecer um dia aí na twitch.tv barra marco brunodev. Esse vídeo é gravado ao vivo aí. Sem corte, sem nada. Por isso que dá um swing. Então, beleza. A gente tem um index.html e eu vou criar aqui também um styles.css. Muito obrigado aí pelo follow. Valeu. Eu já agradeço com o nome e tudo. E aqui no index.html, o index.html, vou dar uma exclamação, dar um tab, ele gera aí automaticamente com exclamação tab. Se você estiver no VS Code. E aqui eu coloco só o título para ficar bonito. Então, background.css. Top. Por que eu quero mostrar essa informação para você? É muito útil mesmo quando você quer fazer alguns esquemas bem simples. O que eu quero fazer? Eu quero fazer uma bola. Uma bola. Beleza? E com uma borda. Uma borda gracinha. Só isso. Beleza? E quando eu passar o mouse em cima dela, eu quero mudar a cor dessa borda. Mudar a cor dessa bola. Só que a borda em si. A borda, de fato, aí, né? Ela vai ficar um pouco mais escura em relação ao fundo. Então, eu quero mudar meio que um sobretom, sabe? Tipo, um preto. E aí ele fica... Não, mas vai ficar um preto. Aí, tipo, mudou. Tipo, veja que o botão é vermelho. Uma bola vermelha. E aí, quando eu passo o mouse em cima, muda para verde. Só que a borda dessa bola, ela vai ser um verde mais escuro. Sacou? Se você não sacou, você vai entender agora. Como você faz isso usando o conceito de background e entendendo como funcionam as coisas? De verdade. Então, é isso que eu vou te mostrar. Então, bora lá. Eu vou fazer uma div aqui, ó. Uma div não, né? Já que a gente está fazendo um botão... Não um botão. É só uma bola mesmo. Vamos criar uma div mesmo. Eu vou chamar de bola. Eu ia chamar de bol, mas aí... Vai ficar muito gringo o negócio. E deixar vazio mesmo. Então, é isso. E aí, eu vou pegar aqui e vou adicionar só uma classe. Ah, eu adicionei já. Ficou elegante. E aí, aqui a gente tem a nossa bola. A bigode, puxa a bigode. E a gente coloca aqui, ó. Uma largura para a gente criar a bola. De... 100 px. Fazer um quadrado aqui. De 100 por 100. Então, eu posso fazer assim, né? W 100 mais H 100. Vamos usar o emit aí, que ele ajuda a gente a ser feliz. E vamos colocar um background. Então, vou colocar aqui, ó. Background. Traço color. Só quero uma cor. Uma simples cor. Red. Né? Red não. Vamos deixar bonito. Vamos voltar aqui, ó. Voltar nada. Vamos abrir aqui o nosso Firefox. E procurar aqui o flat color. Que a gente usou aí nos últimos vídeos. Um dos últimos vídeos aí. Flat color. Aqui. Muito bom. Vou escolher essa daqui, ó. Vou escolher esse roxo aqui. Top. Deixa eu voltar ali no VS Code certo. Agora sim. Então, vou apagar aqui e dar um Ctrl V. Pronto. Sucesso aí. Um roxo bem claro. Isso aqui agora eu quero adicionar uma borda. Mas também antes disso, quero deixar redondo, né? Vamos ver se tá quadrado primeiro. Botão direito. Vamos dar um review em file... Em Explorer. Sei lá porque que eu buguei. E aqui tá aberto. Não funcionou nada. Não funcionou nada porque simplesmente eu deve ter esquecido de importar o CSS. Foi isso mesmo. Então vamos importar o CSS aqui. Styles.css. Sucesso. Agora... Sim. Agora tá bonito, feliz e saltitante. Agora eu preciso fazer uma bola. Então vamos fazer uma bola aqui. Pra fazer a bola eu vou usar o Border Radials. E vou colocar aqui 50%. Feito a bola. Beleza? Então a bola está pronta. Agora eu preciso da borda. Então uma borda. Border. Vou colocar aqui de 4PX. Solid. E vou colocar aqui a borda como uma cor preta. Então lasanha. 0, 0, 0. 3 zeros aí. É o suficiente. Tá ali. Um pouco mais... Espessa. Um pouco mais grossa. Perfeito. Eu quero centralizar só pra ficar bonito. Então pra centralizar a bola... Eu vou vir aqui no body. Vou jogar aqui um Display Flex. Um Justify Content Center. E um Align Items também Center. O famoso centralizar na vertical e na horizontal é difícil. E vai dar errado. Deu errado na horizontal. Por que que deu errado? Porque se você clicar com o botão direito e selecionar elemento... O bar é que não tem altura, né? Tá vendo? Não tem uma altura aqui. Não tem altura, né? Mas é exatamente o tamanho do elemento. Então ele tá centralizado na vertical. Mas em relação ao próprio tamanho do elemento. Eu tenho que deixar ele com 100% da tela. Pra fazer isso, a gente pode chegar aqui. Passar o Rate como 100VH. E aí é o suficiente pra centralizar no sentido vertical. Então aqui tá a bola. A ideia que eu falei pra você. Quando eu passar o mouse em cima. Eu quero mudar de cor. E não só. Eu quero que a borda fique um sobretom. Beleza? Um pouco mais escuro. Que a cor da bola em si. Sei lá como eu vou fazer isso. Mas vamos lá. Na verdade eu sei, né? Eu tô viajando. Então como que você faz isso, né? Como é que a gente consegue fazer essa forma de atribuição? A gente faz da seguinte maneira. Primeiro, a gente precisa da bola. Com o Over. Essa bola do Over, a gente consegue mudar a cor. Então nesse estado aqui. Nessa pseudo classe. Vai ser disparado. Todas as propriedades estão dentro dela. Quando passar o mouse sobre. Então vou passar aqui outra cor bonita. Deixa eu pegar uma cor bonita. A gente gosta de vermelho. Então vai vermelho. Pronto. Beleza? Só isso. Então passou o mouse em cima. Eu gostaria aí que mudasse pra vermelho. Não funcionou. Sei lá por quê. Deixa eu ver aqui o que eu fiz de errado. Não sei. Eu realmente não sei o que eu fiz de errado. Ah, sei lá. Bugou. Não dei refresh. Sei lá. Alguma coisa assim. Mas funcionou. Tá aqui perfeitamente. Show? O que a gente pode fazer também. Toda vez que a gente passa o mouse em cima de um elemento. Que ele tem alguma ação. Acontece alguma coisa. A gente muda o cursor. Então vamos mudar o cursor pointer aqui. Cursor pointer. E aí ele vai mudar pra essa mãozinha do Mickey. Tá vendo? Só pra ficar um pouco mais elegante. Mas eu não consegui resolver o problema. Que é tipo fazer com que quando eu passo o mouse em cima. Ainda assim fique um sobretom. É fácil, né? Colocar um sobretom. Na real é bem simples. Eu posso pegar esse vermelho. Colocar aqui na cor. Beleza. Posso pegar o background aqui. O border. Na verdade o border. Fazer border. Color. Traço. Color. E colocar a cor vermelha. O sobretom que eu quero. Deixa eu ver. Aí ó. Beleza. Ficou bonito. É essa a ideia que eu quero fazer. Mas pô. Fica meio difícil. Agora eu tenho que fazer a mesma coisa no roxo, né? No roxo também. Tenho que chegar aqui ó. E opa. Copiar o roxo escuro. E trocar a borda aqui. Será que não tem um jeito de fazer isso mais fácil? Beleza? A resposta é que tem. Tá tranquilo. A gente consegue fazer esse sobretom. Lógico que não exatamente com essa mesma cor. Não é o foco aqui do vídeo. Mas é explicar. Como funciona o background. E as camadas sobre elas. Então como que funciona. Pô. Como é que eu coloco uma camada sobre ela. Como é que eu posso usar a própria borda. Para deixar um sobretom aí. Aplicado. Olha que mágico. Você consegue resolver isso da seguinte maneira. No background color. Vem você aplicar a cor em si. Você vai usar um outro sistema de cor. Não um hexadecimal. Uma chamada RGBA. Essa RGBA. Como que ela funciona. Você pode aplicar uma cor. Usando números decimais. Então vai. Cada cor aqui. O vermelho. O primeiro é vermelho. Depois é o verde. E depois é o azul. Cada cor vai de 0 até 255. Então se eu coloco 0, 0, 0. É sem luz nenhuma. Portanto é preto. Está até aqui já mostrando o preto ali. E esse A é o de alfa. Então vou aplicar o alfa aqui. O 0,5 por exemplo. Beleza? Essa é a estrutura. Se eu der um refresh. Olha que interessante. Olha lá. Já ficou ali uma transparência. E não ficou um preto preto. Ficou um preto avermelhado. Olha que interessante. Quanto menos cor eu colocar. Mais vermelho vai ficando. Bem interessante, né? Então funcionou meio que igual. Se eu colocar todo opaco. Que seria 1, né? Porque o alfa vai de 0 a 1. Então se eu quero 50% é 0,5. Se eu colocar totalmente opaco. Ele volta a ser preto. Beleza? Eu não sei se você percebeu. Eu não estou só explicando o background. É sacanagem. Eu vou explicar também outras coisas do background. Mas as camadas de como funciona o desenho. De quando você está construindo um elemento. No CSS. Então tem o fundo. E na frente do fundo tem a borda. O que acontece é isso aqui. Se eu te mostrar aqui em uma lousa. Aqui vai ser mais fácil. O que acontece é exatamente isso. Que eu vou te mostrar, ó. Deixa eu abrir aqui. Ó que interessante. A gente fez uma bola. A bola era vermelha. E a gente fez assim, ó. Pum. E aí ela foi pintada. Foi isso que acontece. A borda. Onde que ela é desenhada, né? Essa borda que a gente acabou de fazer. A gente acha que a borda é desenhada do lado de fora, né? A gente fala assim. Beleza. A borda deve ser desenhada aqui, né? Vou fazer ela verde, ó. Ela é desenhada aqui do lado de fora. Não é isso que acontece. Beleza? Na verdade, é feito assim. Tem a bola com o seu preenchimento todo ali pra gente. E a borda é desenhada em cima aqui, ó. Na parte inteira, né? Olha que interessante. Por isso que quando a gente coloca o RGB, que é uma cor com transparência, aparece a cor que está no fundo. Isso é muito útil no dia a dia. Muito, mas muito útil mesmo. Vai ajudar você em várias coisas. Beleza? Então fica sobreposta essa ideia. Então fica sobre a cor que a gente já definiu. Então, ó. Se eu pegar outra cor aqui, sei lá, pra ficar mais claro pra você, ó. Que é feito. É isso aqui, ó. É que eu não tenho como desenhar uma transparência aqui. Se pata é tema, eu não sei fazer. Então eu não vou fazer. Ó. Beleza? É isso que acontece. A borda fica desenhada em volta dessa maneira. Bacana? E o background? Pô, a gente já entendeu que o background, ele fica atrás da borda. Já é uma vantagem. Já te expliquei uma coisa do background legal. Mas tem mais coisas do background interessante. O background, ele não é só background color. A gente tem outros valores aí. Outros valores mesmo. Por exemplo, a gente tem o background image. Então, a gente pode colocar aqui o background image. E aí que vem a parte interessante. Vou pegar uma cor de qualquer coisa na internet aqui. Vou pegar a cor do meu avatar aqui, ó. Avatar na Twitch. Twitch, Marco Bruno. Ah, acho que se eu procurar aqui, Marco Bruno, Twitch. E for no Google Imagens, aqui talvez apareça. Ou não apareceu. Aqui, ó. Vou pegar aqui desse avatar, ó. Deixa eu copiar o link. E usar esse link mesmo, ó. Então, eu vou jogar aqui a URL. E vou colocar essa imagem aqui dentro. Pronto. Esse é o link da imagem. Show? É isso, né? Deixa eu ver se vai funcionar. Não funcionou. Hum, será que eu fiz alguma coisa errada? Ah, talvez eu tenha feito por causa disso daqui, ó. Deixa eu ver a imagem. É melhor, ó. Aí, agora sim. Peguei o link errado, ó. Agora vai. Agora, eu cliquei em ver a imagem e copiei a URL que está aqui em cima. Agora foi legal, foi feliz. Eu acho que vai rolar. Olha lá. Tá ali a nossa imagem, né? Aí tem várias coisas interessantes aqui. Pô, você pode mexer com o tamanho da imagem. Então, pra mexer com o tamanho da imagem, fica exatamente o tamanho da bola. O que a gente pode fazer? A gente pode chegar aqui e colocar assim, ó. Um background. Traço size. Dois pontos. E colocar aqui 100%. Aí ele vai aplicar 100% na altura, 100% na largura. E aí vai ficar certinho. Por sorte, o tamanho da imagem que a gente usou é exatamente um quadrado. E a gente tem um quadrado. Então, ficou bonita. Não ficou distorcida a imagem. Mas quando você tem uma imagem que é um retângulo, e você quer que ela se ajeite aí de alguma maneira, que não fique esticada ou desproporcional, o que você pode fazer é usar aqui no background, size, uma parada chamada cover. Aí ela também preenche, mas não distorce tanto. Depois dá uma olhada no background size, que tem várias coisas interessantes. Eu não vou explicar todos os detalhes, mas é importante que você estude essa propriedade do background size. Beleza? Mais a fundo. Porque quando você vai trabalhar com imagens desproporcionais ao tamanho do elemento que você está ocupando, quando você tem um quadrado e a imagem é um retângulo, vale a pena você dar uma olhada nessas propriedades. Beleza? Aí eu vou te mostrar aqui, ó. Como você olha isso? O background size, traço size, mdn. E eu não vou explicar tudo num vídeo, porque não faz sentido. Eu estou te ensinando a se virar. Beleza? Está aqui. Eu não vou ser sua muleta, não. Então, olha que louco. Tem um monte aqui. Acabei de falar da cover, né? Está aqui a cover. Ah, não sei como funciona. Você não sabe como funciona? Só ler. Beleza? Ah, mas aí está em português aqui. Está em português, inclusive. Não tem nem desculpa. Ah, se tivesse em inglês. Você copiava o que estava em inglês, abriu o translate e colava. Sucesso. Feliz. Vai ser feliz e vai aprender o que você está fazendo. Sucesso? Sem preguiça, sem usar desculpa. Ah, não sei em inglês. Também não sei. E não está aqui. Então, esse é o rolê. Então, já funcionou legal. Está vendo? Então, já está bacana. E olha que interessante. De novo, a borda, o conhecimento da borda é útil, porque agora eu posso chegar aqui de novo, usar o RGB, né? E quando eu passo o mouse em cima... Deixa eu dar um refresh. Opa. Ah, eu coloquei um 2 aqui, né? 0.2 que eu queria. Ih, não consegui ainda colocar o 0.2. Agora foi. Ah, tem uma outra coisa interessante que eu acabei de fazer. Olha que legal. Eu não pus 0.2 aqui, só que eu não pus o 0. Não é necessário. O 0 é opcional no alfa, tá? Você pode colocar ou não colocar. É uma escolha sua. Olha lá. E aí, olha que interessante. Outro problema que a gente teve. Está vendo que está aparecendo o meu cabelinho aqui embaixo? Está aparecendo aqui em cima o... Como é que fala? A minha barbixa, né? Por quê? Porque o padrão das imagens no background é se repetir. Se a gente desenhasse um quadrado um pouco maior e definisse um tamanho para esse background, aqui size, tipo, eu vou deixar assim, ó. 100 px. E aí eu vou colocar aqui o tamanho, na real, 400. Então caberia quatro imagens dessa, né? Não caberia uma imagem. Olha lá. Aí ele fica repetindo. Pô, não quero que repita. Eu quero que fique exatamente como bonitinho, como uma imagem e quero colocá-la no centro. Dá para fazer isso. Então você pode deixar aqui o 100, ó. Maroto. Beleza? E aí o que você faz? Você vem aqui e em vez de você aplicar esse valor que a gente falou de repetição, você pode falar para não repetir. Como que você faz isso? O background, repeat. Aí é meio estranho, porque você chega no repeat e escreve no repeat. Tipo, é meio repetivo. O repeat não repete. Aí, mas é isso mesmo. O padrão é repeat. Esse é o padrão que tem no navegador. Pô, não sei. De novo. Só vem aqui no Google. Background, repeat. E MDN. Aí você olha. Não tem segredo aí. É só ler e tal. Se não estiver em português, aqui você pode trocar por português, inglês, o que você quiser. Top. Tá. Então a gente quer o no repeat. Só que entrou um problema, né? Eu coloquei o no repeat. Aí ficou meio estranho o deslocamento da imagem, porque fica no topo lá, ó. É meio tosco, né? Não está legal, né? Eu quero centralizado. Como é que a gente faz isso? Background. Position. Center. Então a gente está centralizando no eixo X e no eixo Y. O eixo X aí, para quem não lembra, não tem problema. Eu te dou uma lembrada aqui, suavizão. O eixo X é na horizontal e o eixo Y é na vertical. Então aqui é o X e esse é o Y. A única diferença do navegador é que o eixo Y vai de cima para baixo. Então o positivo é para baixo e o negativo é para cima. O eixo Y funciona igual o eixo cartesiano da matemática, que normalmente a gente vê nos gráficos que o negativo fica do lado esquerdo e o positivo fica do lado direito. Beleza? É esse o rolê. Top? Então se você colocar valores positivos e negativos ali, você vai ter um efeito um pouco diferente do que você pode estar pensando. Falar o que vai rolar e tal. E aqui quando você coloca só um valor, está valendo para os dois. Se você coloca um por vez, o center aqui está valendo para o sentido do eixo X. Sempre é o eixo X primeiro, sempre horizontal e depois o eixo Y. Então, por exemplo, a gente poderia fazer isso aqui, só para te mostrar. Ele vai centralizar no sentido vertical, perdão, no sentido horizontal. Ele vai descer das pixels a imagem do topo do elemento. Olha que interessante. Voltar aqui no navegador. Top. Então se a gente colocar aqui center, center, funciona um pouco melhor. Pô, ainda fiquei com dúvida. Dá uma olhada na documentação. Tenta tirar suas dúvidas, né? E aí que vem a parte interessante, que é uma coisa que também algumas pessoas acabam se esquecendo. Beleza? O background, quando você usa background image e background color, o background color fica atrás do background image. Tá certo o que eu estava falando. Beleza? Então, você consegue colocar uma cor de fundo que fica a cor da imagem. Beleza? Como que você vai fazer isso? Você vai ter que saber a cor da imagem mesmo. Para a gente saber a cor da imagem, nesse caso, botão direito e inspecionar elemento. Tem uma palhetinha de cor aqui. Não sei como chama isso. Acho que é conta gota. Clica aqui no conta gota e só copia aqui no background. Então, eu posso falar aqui que essa é a cor padrão. Top. Olha lá. Fechou? Aí ficou um pouco estranho, né? Mas não tem problema ficar estranho. O fato aqui não vai ficar bonito. O fato é explicar para vocês o que está acontecendo. Então, a gente conseguiu mudar uma cor de fundo. Entender que a imagem fique em cima. Esse esquema da imagem ficar em cima é útil. Beleza? Você consegue aplicar um RGB no fundo e, de repente, mostrar o fundo. Mas não vou deixar de mostrar a imagem. Se o meu rosto tivesse recortado aqui, seria muito útil. Então, tem várias situações para você poder usar todo esse critério que eu estou falando. A questão de deixar o transparência ali no fundo é isso aqui. Você pode chegar aqui no background color e colocar um RGBA. E aí você pode colocar o 0,0,0. Na verdade, não. Vou deixar o vermelho ali. Poderia fazer isso aqui. Imagina que o meu rosto está recortado. Para o mouse em cima, clica aqui em cima que troca para os outros padrões. Eu quero um RGB e quero adicionar o A. Que aí eu quero pegar exatamente essa cor. Então, 0,5. Olha que interessante. Já está o rosinha ali. Está vendo o maroto? Então, você consegue ver o fundo. Caso tenha alguma coisa no fundo. Beleza? Dá para você fazer esse tipo de comportamento. Então, se tivesse alguma coisa aqui atrás. Tipo, outra cor. Por exemplo, a gente pode colocar uma cor de fundo preta. Background. Color. E colocar aqui o 0,0,0. O lasanha 0,0,0. Aí a bola fica mais escura. Então, tem vários recursos que dá para você brincar. A gente pode voltar também. O meu portfólio, a imagem do portfólio. Para ser 100%. Ou o cover. Olha lá. Está nice. Está vendo? Toda fixada. Exatamente como tem que ser. Porque é uma pixel art. E está perfeito. Dá para fazer uma brincadeira legal. Então, era isso que eu queria mostrar. O esquema do repeat. O esquema principalmente das camadas. Não esquece o esquema das camadas. Eu vi a gente fazendo muita gambiarra. Para fazer só esse esquema da borda. De entender como funcionam as camadas. Que eu mostrei. Era isso que eu queria te mostrar. Se tem alguma sugestão. Do que pode ser de vídeo. Que eu posso fazer na live. Ao vivo. Beleza? Coloca aí embaixo. Eu estou todos os dias às 13h33. Obrigado por fortalecer. Por ficar até o final. Parabéns. Bola postura. Postura top. Então, valeu. É isso. E até o próximo vídeo. Falou. Tchau. 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 Obrigado.